والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا l'imã muslim ele cita no صحيح muslim o hadith que Abu Huraira رضي الله تعالى عنه ele diz o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ele impediu que as pessoas fizessem vendas ou negociações enganosas e ele impediu que as vendas enganosas tipo a venda de pedras a venda de pedras também que são proibidas esse hadith ele nos mostra uma regra essa regra o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ele diz que as vendas enganosas elas são proibidas depois ele citou um tipo de vendas enganosas e ele disse a venda da pedra como é que é essa venda da pedra é a pessoa ter várias mercadorias na frente dele e essa pessoa chegar e falar você pega uma pedra e joga ela no meio daquela mercadoria a mercadoria que sair pra você você paga 20 reais e essas mercadorias elas são entre 20, 30, 10, 5, 1 real são de vários preços mas ele está cobrando 20 reais e você e a sua sorte onde cair aquela pedra em cima de qual mercadoria cair você deve pegar aquela mercadoria e pagar aquele valor que você combinou com ele esse tipo de vendas é proibido pelo islam porque é uma venda enganosa você não sabe se a pedra vai cair em cima de uma mercadoria cara ou uma mercadoria que seja barata dentre as vendas enganosas que o islam ele proibiu as questões da loteria a loteria você coloca um dinheiro e você não sabe o retorno dela talvez você tenha retorno e talvez não tenha retorno isso é o meiser que Allah subhano wa ta'ala ele citou no Coran quando ele disse Allah subhano wa ta'ala ele citou nesse versículo junto com as bebidas alcoólicas o meiser que seria a questão da loteria ou a questão da sorte a pessoa que pega rifa que pega loterias tudo isso é proibido pelo islam porque isso tem uma questão enganosa a pessoa pode ser enganosa ele pode ganhar e pode perder então ao jogar uma pedra ou ao tirar uma rifa ou ao comprar na loteria ele colocou um dinheiro mas o que vem por trás disso ele não sabe talvez ele ganha e muitas vezes ele perde então tudo aquilo que é enganoso pela frente do islam ele proibiu tipo uma pessoa que quer vender uma mercadoria que ele não possui e ele não conhece às vezes não possui e às vezes não conhece essa mercadoria e ele fala você quer comprar o carro do fulano eu te vendo o carro do fulano quanto que você paga? eu pago 20 mil mas você não tem na mão o carro do fulano e se o fulano não quiser vender então essas vendas elas são proibidas pelo islam ou uma pessoa que perde o carro ele tem um carro e foi roubado e o carro dele vale 50 mil e ele chega e pega uma pessoa e fala eu te vendo meu carro por 20 mil se você achar é seu e se você não achar você perde os 20 mil essas são as vendas enganosas que não podem ser feitas e se a pessoa fizer ele está cometendo um pecado e essa venda ela não está feita então ela não pode ser feita entre essas duas pessoas e se a pessoa souber dessas regras e cometer esse erro ele estará cometendo um grande pecado então por isso que nós temos que tomar cuidado com as vendas enganosas são aquelas que o final delas você não sabe o que você vai ter na mão se você vai ganhar ou vai perder se você vai ter a mercadoria ou não vai ter a mercadoria essas são as vendas enganosas que o profeta Muhammad nos impediu de fazermos negociações com elas esperamos que Allah nos ensine aquilo que é benéfico para nós e que aceite as nossas boas ações e salve a Allah 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 e salve a Allah